Enquanto Dom Pedro II e a realeza brasileira comemoravam as bodas da Princesa Isabel a poucos quilômetros de distância no clube militar, o positivista Benjamin Constant conspirava para derrubar a monarquia. O Império Brasileiro colecionava uma série de inimigos. A igreja não gostava do fato do imperador permitir a liberdade de culto no país, em especial da maçonaria. Os grandes fazendeiros não estavam felizes com o fim da escravidão e cobravam indenizações dos cofres públicos pelo dinheiro que haviam gasto na compra de escravos. E os militares sentiam-se desprestigiados, já que haviam vencido a Guerra do Paraguai, mas recebiam baixas remunerações e eram proibidos de se manifestar politicamente. Como não tinham nem apoio popular e nem político, resolveram tomar o poder à força. Na madrugada do dia 15 de novembro, Benjamin convence o marechal Deodoro da Fonseca a depor o Visconde de Ouro Preto, uma espécie de primeiro-ministro brasileiro. Deodoro, que era amigo de Dom Pedro II, aceita, mas quer que a monarquia continue e que o imperador nomeie um substituto favorável aos republicanos. Em 1889, não havia internet, mas já havia fake news. Um boato começa a circular, dizendo que Dom Pedro II havia escolhido Gaspar Silveira Martins como novo primeiro-ministro. Acontece que ele era inimigo mortal de Deodoro. Tudo mentira. O imperador, que estava em Petrópolis, havia sugerido um outro nome, o de José Antônio Saraiva, mas já era tarde. E a família real acabou sendo exilada. E a família real acabou sendo exilada.